Gimeleira, gimeleira, gimeleira Gimeleira, gimeleira, gimeleira Quem você continua a pensar? Gimeleira, gimeleira Meu orgulho ferido está Meu rosto fervendo Tudo está acelerando Não consigo controlar o meu corpo Gimeleira, gimeleira Eu não posso te fazer ficar Gimeleira, gimeleira Mesmo você quiser, não consigo te controlar Você é tão perfeito, por isso te desejo Não consigo controlar o meu sentimento Será que você consegue me amar? Eu te quero agora Mesmo olhando pra ti Sinto só a falta Quando irá me libertar Baby, me abraça forte Até o explode Pare de pensar Vamos apenas agir Então me veja Me dê um abraço protetor Como se eu fosse seu último amor 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 Se eu fosse seu amanhã Eu vou me impressionar, baby E você vai me pegar Só vou me doar inteira Sem me chamar de linda Que eu siga na guia e meu amor do cambera E no preto e na rosa Então dobras apostas Serei a bonde Você e o meu clar We will die Beijos e abraços Se o seu tempo está passando Se em te estou ficando Só você é o meu mundo Então não me deixe Quando irá me libertar Baby, me abraça forte Até o explode Pare de pensar Vamos ao final pra agir Então me veja Me dê um abraço protetor Como se eu fosse seu último amor Como se eu fosse seu último amor Como a última noite de amor Como se eu fosse seu último amor Como se não houvesse o amanhã One, two, one, three É um novo começo Mais para o passado Eu não volto E se eu me jogar Você vai ter que me pegar Pois o mundo Não vai poder Nos abalar Black Bank Nha area Black Bank Nha area Baby, me abraça forte Até o explode Pare de pensar Vamos ao final pra agir Então me veja Me dê um abraço protetor Como se eu fosse seu último amor Como se eu fosse seu último amor Como a última noite de amor Como se eu fosse seu Seu último amor Como se não houvesse o amanhã